Eu vou gostar, eu vou gostar Eu vou do Paulista, também sabe sambar Eu vou gostar, eu vou gostar Eu vou do Paulista, também sabe sambar Eu sou Paulista, gosto de sambar Aonde eu moro, eu nem li gente bamba Eu sou Paulista, só nos abrazou Para ser uma vida, a paciência é o amor Para ser uma vida, a paciência é o amor Para ser uma vida, a paciência é o amor